E agora eu vim dar uma voltinha aqui na estofagem Maria Venturini Gente, vocês lembram na semana passada Quando eu mostrei essa poltrona Que estava só com a espuma E que foi feita Para atender todas as necessidades De um médico, mas ela está pronta E olhem que peça mais linda Ela tem esse braço mais Para dentro Para poder encaixar a mesa E as orelhas dela São um pouco menores Para dar mais conforto na hora Que o profissional quiser dar uma descansadinha E olhem, ela é giratória Extremamente confortável E ficou linda E hoje a Joyce vai nos mostrar Os tecidos que chegaram Joyce, o que ficou aquela poltrona Linda, maravilhosa Sorte do médico que vai usar Mas você que sair pode ter a sua É só vir aqui na estofaria Venturini E fazer uma sob medida Sob medida Em couro preto Nos couros parafinados No couro mais pinhão Ou até em tecido também Em tecido também Tem uma seleção Vocês têm uma variedade de tecido enorme A vantagem aqui da estofaria Venturini É que a gente não precisa Ir atrás do tecido Eles têm o tecido Aqui pelo mesmo preço da loja Tem E muita variedade, não é Joyce? Isso aqui é só uma amostrinha Isso aqui é só uma amostra Do que chegou essa semana Olhem que lindos Esse aqui, ó Ele é um veludo Num cinza meio prata Não é, Joyce? O azul turquesa Que quem gosta de decoração Sabe que uma cor impactante Dá uma diferença na decoração Seja numa poltrona, não é Joyce? Ou num puff Em algum detalhe da casa, não é? Se ele for combinado Com esse tom aqui Marrom e ouro Fica mais lindo ainda, não é? O que que você acha De uma poltroninha em pedipul? É a cara do inverno É a cara do inverno O pessoal tá usando bastante Esse tecido lindo Muito lindo E esses aqui são aqua bloc, Joyce? Isso Esses aqui são aqua bloc Que os clientes usam Pra fazer colchonetes Aqueles colchonetes Que vai naquele sofá de gramado Que eles abrem em módulos, né? Ou então pra móvel de rua Ou pra móvel de rua Usa-se agora até pra dentro de casa mesmo O pessoal tá usando bastante Sim E esse aqui é um tecido Que a Joyce estava me falando Que ele é anti qualquer coisa Pode ir o gato Que ele não consegue arranhar O cachorrinho Além de lindo Ele é tudo Ele tem um acabamento acalmoçado Ele já vem impermeabilizado Então é super prático pro uso Não é, Joyce? Super prático Isso aqui pra forrar o sofá Pra forrar cadeiras No salo de jantar Poltronas Ele é perfeito Perfeito Até pra uma cabeceira de cama Até pra uma cabeceira de cama Não é? Aquelas Porque eles fazem Eles também são especialistas Em cabeceira de cama estufada Seja com captonê Seja com detalhes em botonê Em botonê E aqui, ó Olha aí o couro Uma seleção de cores Uma seleção de cores De peles Que chegaram, não é, Joyce? Isso Lembrando que a estufaria Venturini É uma experte Quando nós falamos Em berger Em captonê Em chesterfield Tudo aquilo, assim, ó Que é atemporal Numa casa A estufaria Venturini faz Faz Além de recuperação dos móveis, não é? E além da recuperação Na madeira também Móveis sob medida Móveis sob medida Também a gente faz Ou seja, a estufaria Venturini Quebra o maior galho E recupera todos Os nossos móveis, não é? Todos Agora é uma época muito boa Pra gente arrumar a casa É, mesmo E eles têm coisas maravilhosas, gente A estufaria Venturini Fica aqui Na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Vasco da Gama É super fácil de achar E se você não puder Vir até aqui A estufaria Venturini Vai até você E faz um serviço, assim Exemplar Por hoje eu acho que era isso Não é, Joyce? É isso mesmo Mas é claro que semana que vem tem mais E a gente vai dar uma voltinha por aqui Semana que vem